E agora nós vamos trazer palavra para você que vai ajudar, e quando você estiver na presença de Deus, presta atenção numa coisa, olha bem para aquilo que você está entendendo, aquilo é a voz de Deus para você, dentro dessa voz tem o poder para fazer o que ela anuncia, e ela não vai voltar vazia para Deus, ela vai ficar do seu lado aí, até como um testemunho que você não dá atenção que Deus fala, não! Vamos prestar atenção que Deus vai nos visitar, a sua vida pode mudar a partir de hoje, esse culto pode ser o culto do virar da chave, então era problemas, era incerteza, incredulidade, era revolta, agora não, agora eu sou uma pessoa que tem um alvo na vida, uma pessoa que sabe o que Deus quer fazer, e vai fazer em nome do Senhor Jesus.